O ano passado eu fiquei de fora da fé A festa devido à agenda, que eu já estava fechado em várias outras cidades E esse ano eu estava com a sede grande de tocar aqui na festa de Santana E graças a Deus, desde quinta-feira Quinta-feira na feirinha, ontem no pavilhão cultural E hoje aqui encerrando com chave de ouro na ilha de Santana Eu só tenho que agradecer a todos pelo carinho, multidão Muito obrigado, meu gente, pelo carinho, viu? Muito obrigado Mas assim, o que é que o Rodolfo, o artista, está preparando para 2020 Aqui também final de ano Já tem algum projeto? Como é que está o Rodolfo Lopes Nessa carreira, assim, de investimentos? Olha, a gente gravou um DVD promocional hoje Que em breve vai estar todo mundo podendo curtir aí esse DVD E sempre a gente, para não, Hélio Sempre está lançando músicas Fazendo CD promocional DVDs Então, sempre tem alguma coisa A gente está sempre movimentando Então, a galera que vive curtindo aí Acompanhando o nosso trabalho Sempre está ligadinho Que sempre tem coisa nova O Rodolfo Lopes O Rodolfo Lopes tem pretensão política Foi, teve o convite para ser vice De algum candidato a prefeito da cidade E o Rodolfo vai ou não está? O Elton, eu não posso negar que teve convite Isso aí eu não posso negar Não ia sair boato se realmente não tivesse saído convite, né? Mas só que eu não vou Eu não quero isso para mim agora, entendeu? Meu compromisso é com a sanfona e com o povo Então, Rodolfo não vai ser candidato a vereador Nem a prefeito, nem a vice nessa campanha Meu compromisso é com minha sanfona E com o meu povo, somente E com a arte, a cultura e a música, não é isso? Com certeza Sábado de festa de Santana Encerrando a programação hoje Vai passar muita gente bacana Mas esse aqui eu não pude deixar de estar do lado Grande compositor, grande sanfoneiro E ele que carrega na bagagem Grandes composições gravadas por melhores artistas do Brasil Flávio José Flávio José já veio aqui há muitos anos atrás E aí Flávio José, como é voltar a Caicó Depois de muitos anos participando dessa festa de Santana Uma festa grandiosa Uma festa que celebra a vida e a fé Eu sempre esperei esse momento, né? Mas as coisas são como Deus quer No tempo dele, então Tinha que ser hoje Eu estou muito feliz e agradecido Quero agradecer ao prefeito Por essa oportunidade E dizer que estou muito ansioso Para começar esse show Eu estou muito feliz e agradeço Como eu falei, você carrega na bagagem, muita história, muita composição bonita e o tradicional forró pé de serra. E como é que você vê hoje esse forró eletrônico, o sertanejo que traz também o forró dentro do sertanejo? Como é que você vê hoje essa mistura de música? Olha, eu vejo naturalidade, porque eu costumo dizer que aquilo que a gente não pode mudar, aprende a conviver. E eu aprendi já. Então me conta o que o Flávio José também está trazendo de novo aqui para Caicó, que você também sempre se renova, cada ano você se renova, traz coisas bacanas, traz músicas bonitas e a música que canta e canta a vida do Nordeste, não é isso? É isso, além de duas músicas que eu gravei recentemente, né, que é Sem Andarilho Beija Flor e também uma música lá do Sem Segredo, do Cearesse Hermano Moraes. Enfim, a novidade é a gente aqui, né, depois de tanto tempo, a gente vai cantar os principais sucessos da carreira que o pessoal está esperando. A novidade é a gente aqui, né, depois de tanto tempo, a gente vai cantar os principais sucessos da carreira que o pessoal está fazendo. A novidade é a gente aqui, né, depois de tanto tempo, a gente vai cantar os principais sucessos da carreira que o pessoal está fazendo. Caicó traz de volta a cultura, tudo o que representa o Nordeste. Primeiro, eu não estou falando como prefeito, como fã de Flávio José. E caminhava pela ilha agora e você encontra, Flávio, do jovem ao idoso, do homem do campo a quem mora na cidade, esperando com expectativa, depois de 25 anos ouvir o que o nordestino gosta, que é a cultura, que é a letra, que é a história, que é o talento de Flávio José. Então, assim, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Primeiro, por abraçar o nosso ídolo e como prefeito, trazê-lo e vamos trazer muitas vezes. Porque é impressionante como hoje a Ilha de Santana recebe talvez o maior público da sua história. Do jovem ao idoso, as famílias estão se confraternizando, crianças, gerações estão aí. Do netinho ao avô, aguardando esse show que é de coração e que faz parte, a partir de hoje, de toda a grade da Fecha de Santana. Aproveitando a minha folga e disse, meu Deus, Flávio vai estar em Caicó. E eu tenho que falar com ele, porque eu sou muito, muito fã da história dele. A gente se conhece há muito tempo. Os tropicais eram do irmão dele e foi no look que me descobriu. E eu sou muito, 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 muito fã de Flávio. Para mim, a cultura em si está em Flávio José. Eu digo isso. E eu estou muito emocionado, porque por mais que estrada que a gente tenha, a gente sempre se inspirou em outras pessoas. E o Brasil inteiro, se falar em cultura, em cultura nordestina, tem que falar em Flávio José. Flávio, como é reencontrar também essa pessoa, esse artista, que também já trabalhou com pessoas da sua família, trabalhou na cidade de Monteiro, trabalhou no Magnífico também. Como é reencontrá-lo também? Para mim é maravilhoso, né? Como se a gente agora ficou olhando no olho dele assim, lembrando, né? Passou um filme, né? Do tempo, desde o início que a gente se conheceu, que ele esteve lá por Monteiro. Para mim é uma satisfação enorme sempre rever amigos assim como ele. Flávio, como é reencontrar também essa pessoa, que ele esteve lá por Monteiro. Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso, se é assim não tem conversa. Meu regresso para o brejo diminui a minha... Daqui a pouco ele vai cantar para a multidão imensa que está aí esperando ele. Então, mais um grande encontro, TV Curtição, canal 175, Brisa Net. E agora com vocês no show de Flávio José. E agora com vocês no show de Flávio José.